Deus tem um plano, um plano em cada criatura Aos astros Ele dá o céu A cada rio Ele dá um leito E o caminho para mim traçou A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho a entregou por mim E não importa aonde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Ele me mandar Irei Aleluia Em seu querer Encontro paz na vida E bênçãos E bênçãos que jamais gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé Que Deus me guiará A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho a entregou Por mim na cruz do Calvário E não importa aonde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Sobre terra ou mar Aonde Deus mandar Irei 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 Irei